Você já pensou em se tornar uma instrutora, um instrutor de yoga? A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação. O nosso curso de formação é 100% online. Se você já é praticante, eu tenho certeza que esse curso vai agregar muito na sua prática, na sua rotina, no seu dia a dia. Agora, se você está começando a praticar yoga agora e já se encantou por esse mundo, esse curso também é para você. Porque a gente vai lá na história do yoga, lá na base, como que o yoga surgiu e como é que está o yoga nos dias de hoje. Isso tudo é que vai te dar a base para você ser um profissional qualificado, mas muito além disso, você vai aprender a colocar o yoga fora do tapete na sua vida. Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas, além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download e poder ir estudando durante os 10 meses de formação. Se você ficou interessada, se você ficou interessado ou tem ainda alguma dúvida, entra no nosso site e entre em contato com a gente. Bom, Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso e estou aqui na pausada Águas Claras, dentro do estúdio de yoga, para gravar uma aula para os meus alunos. Uma aula bem completinha, eu acho que vocês vão gostar para caramba. Enquanto você está aí ajustando o seu tapetinho, eu tenho que te avisar duas coisas importantes. A primeira coisa é que isso aqui não é uma aula para iniciantes. Se você é iniciante, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você vai clicar e vai encontrar as aulas para iniciantes. Faça essas, depois você vem para essas aqui que são gravadas ao vivo com os meus alunos aqui na pousada. O segundo recado é que se você quiser vir aqui para a pousada se hospedar, você pode usar o meu cupom de desconto e aí você vai poder fazer as minhas aulas de forma gratuitamente e ainda ter 15% de desconto na sua hospedagem. Combinado? Aqui do lado eu vou deixar passando agora o nome dos membros do canal e eu quero dar as boas-vindas aos novos membros que contribuem com o meu trabalho financeiramente e na forma de agradecimento para todos os membros. Lembra que essa semana agora eu estou liberando para vocês um grupo de aprofundamento, um estudo teórico de aprofundamento no Tantra. Acho que vocês vão gostar muito. Caso você queira ter acesso a todo o material que os meus membros têm acesso também, você pode clicar aqui embaixo, seja membro e contribuir com o canal por R$ 14,90. Muito obrigado pela sua presença. Vamos ver enquanto vocês estão se ajustando aí. Eu vou conversar uma coisa sobre a prática para vocês. Vamos só ver quem marcou a gente no nosso Instagram. Primeiro a gente tem aqui a Leila. Mini férias com yoga. Lá em Belém do Pará, praticando yoga. Olha lá a televisão, eu lá atrás. Obrigado, viu Leila? Obrigado. Temos a Ana Paula que praticou aqui com a gente. A prática de hoje foi nada menos que absurda. Esse vídeo não demonstra nenhum porcento da conexão, entrega o transmeditativo presente que foi cada postura para todos os nossos corpos físicos, mental, emocional e etérico. Obrigado, Ana. Obrigado pela sua presença e pelos stories. Você arrasa nos stories, né? São stories lindos. Temos também a Vivi. Bom dia. Começando com ele. Aforçotaryoga.nutri. Às 8h45. Obrigado, Vivi. Pelo seu vídeo, pela sua prática, pela sua entrega, pela sua energia. Temos a Leila que está com a nossa camisa do yoga. Rezar para falar com Deus. Meditar para ouvir Deus. Leila não. A Miriam. A Miriam é professora de yoga também, formada aqui na Casa Shanti, que dá aula de yoga em São Paulo. Aliás, se vocês quiserem fazer aula com ela, adiciona aí o Instagram dela também. Vocês viram ele lá em cima. Quem mora em São Paulo quer fazer aula presencial. Antes de liberar a aula para vocês e de comentar um pouquinho sobre a aula, eu quero dar as boas-vindas a todos os novos alunos da minha Casa Shanti, da minha escola de yoga online, que aproveitaram o desconto e aproveitaram de internação do yoga e entraram para a escola, né? Vocês já viram lá a quantidade. Como que é diferente, né? A escola do YouTube, que aí deixaram de ser só seguidor aqui, se tornaram alunos. Agora a gente tem a nossa plataforma lá para a gente conversar. Caso você também queira ser meu aluno, entre em contato lá com a escola. Quem sabe você chora, consegue um descontinho. O desconto, na verdade, já acabou, né? Mas conversa com a minha equipe, não posso garantir nada, tá? E a gente teve o desconto agora no Dia Internacional do Yoga e eu quero dar as boas-vindas a todos os novos alunos. Eu sei que ia prolongar o desconto de 30% por mais alguns dias. Não sei quando esse vídeo aqui sair, se esse desconto ainda está válido, tá bom? Bom, pessoal, lá no final da aula, hoje a gente vai fazer três saudações ao Sol A, duas saudações ao Sol B, uma aula bem clássica, conforme eu guio aqui. Mas lá no final da aula, eu vou fazer com vocês o Mere Gurudev, que é um mantra indiano, um mantra muito lindo, onde a gente oferece os nossos pensamentos na forma de flores, né? no rio ou aos pés de um mestre, de um guru que você tenha. Então, eu vou pedir para quando eu fizer esse mantra com você, você se conectar bastante com a sua espiritualidade, tá bom? Com o que você acredita, com o que você tem fé. Se você tem um guru, se não tem, se você tem seus orixás, se você tem um mestre, se você tem os anjos, o que você acredita, com o que você se conecta, você pode se conectar lá no final. Esse mantra é um mantra muito importante. Até depois que acabar a aula, eu volto aqui e ensino para vocês como encontrar esse mantra na internet, caso você tenha interesse em conhecer e escutar ele mais algumas vezes. Agora eu vou liberar a sua prática. Não esquece de deixar o like, até porque eu vou usar a mantra, então eu não vou receber nada por isso aqui, porque eu não tenho direitos autorais sobre a música. Então, deixa o like, que é uma forma de vocês contribuírem com o meu trabalho. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos lá no final da aula. Boa prática. Até mais. Boa prática. 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 A bem-aventurança é só para aqueles que são corajosos, audazes, bravos, porque ela só acontece quando você transcende o conhecido e vai até o desconhecido. Sempre que você se confina no conhecido, sua vida se torna rotineira, repetitiva. Ela se move no mesmo marasmo, corre em círculos e lentamente, lentamente entorpece toda a sua sensibilidade, toda a sua receptividade. Isso endurece as pessoas, deixa as pessoas cegas, surdas, mudas, porque não há nada para ver, nada para ouvir, nada para degustar, nada para sentir. As pessoas já conhecem tudo, é sempre a mesma repetição. Como pode haver bem-aventurança numa vida assim? Uma vida assim só tem um sabor, ou da amargura, da depressão, da tristeza, uma tristeza cristalizada. Mas se o indivíduo for corajoso o suficiente para sempre ir do conhecido ao desconhecido, do familiar ao não familiar, é arriscado, porque o familiar é seguro. E quem sabe o que vai acontecer se você adentrar o desconhecido ou o inexplorado? Você pega seu pequeno barco e navega por um mar inexplorado. Quem sabe se você vai conseguir voltar à velha praia? Quem pode lhe dar qualquer garantia? Não existem garantias. Mas se você não estiver disposto a viver nesse estado perigoso, não conseguirá permanecer na bem-aventurança. Viva perigosamente, porque a vida não conhece outra opção. Ela tem de ser vivida perigosamente. Para o buscador, a coragem é a maior virtude e a bem-aventurança está sempre com ele. Se você estiver disposto a viver perigosamente, muitas flores de bem-aventurança vão se abrir para você. Oxo. Então vamos dar início à nossa prática. Trazendo as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo. Vamos entoar juntos três vezes o mantra OM. Lembre-se que quando nós entoamos o mantra OM, é por isso que a gente sempre inicia a prática entoando esse mantra. A gente se conecta ainda mais com o sagrado. Então inspire bem para o fundo. OM 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 Amém. Que o universo proteja você e eu, que ele nutra você e eu, que trabalhemos juntos com energia e vigor, que nosso conhecimento, nosso autoestudo, seja luminoso e realizador. Que nunca confundamos o que somos com os papéis que representamos. Que haja paz em cada um, paz entre nós e paz no mundo. Bom, o autoconhecimento leva embora o sofrimento. Na busca pelo autoconhecimento, faça mais uma inspiração bem profunda pelas narinas. Quando soltar o ar, vá relaxando os braços, posicione as suas mãos em shiva mudra. Lembra que quando você posiciona as suas mãos dessa maneira, você aumenta a sua receptividade. Para que você possa receber os ensinamentos, a sabedoria do yoga, da meditação, dessa disciplina espiritual na sua vida. Procure nesse momento manter a sua coluna bem alinhada, como se um pequeno fio de luz puxasse o topo da cabeça para o teto. Trazendo as suas orelhas na mesma linha dos ombros, a ponta do nariz na mesma linha do umbigo, os olhos fechados, os músculos do rosto relaxados, com um semblante tranquilo. Leve toda a sua atenção na sua respiração nesse momento. Observe sua respiração, perceba sua respiração. E na sua respiração. A sua respiração. Note que sua mente vai se acalmando, se tranquilizando. E essa mente mais calma e mais tranquila que nós vamos trazer para o nosso púdia. Então, a partir de agora, visualize, sinta e perceba. Mentalize uma grande nuvem de luz, na cor dourada, brilhante como o sol nascente, vinda do infinito, vinda do cosmos, vinda da natureza, das montanhas, do mar, em sua direção. Visualize e mentalize essa energia dourada, como o sol se aproximando, envolvendo todo o seu corpo físico, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Comece a mentalizar que essa energia dourada, brilhante, vai se aprofundando na sua pele, envolvendo as suas células e tocando cada pontinho do seu corpo. sinta que essa energia brilhante vai te dando mais força, mais saúde, mais vitalidade. E depois de envolver cada célula do seu corpo, mentalize que ela percorre e preenche o centro do seu peito, envolvendo o seu corpo emocional. Retirando daí as angústias, os medos, os bloqueios, as tensões emocionais. e trazendo para você a coragem, o amor próprio, o autoconhecimento. Comece então a mentalizar que essa energia brilhante vai envolvendo a sua mente, clareando as suas ideias, os seus pensamentos. para que durante toda a prática, você possa manter a sua mente no estado de clareza. E ao final da prática, você possa tomar as decisões, as atitudes mais sábias, que levem você na direção da sua felicidade. Comece então a mentalizar que essa energia brilhante como o sol se direciona para o centro da sua testa, formando um pequeno ponto de luz entre as suas sobrancelhas, envolvendo Purusha, o seu eu espiritual. sinta e perceba o seu terceiro olho se abrindo, um olho que se abre para dentro, para que você possa investigar, conhecer melhor o seu mundo interior. Através do olho da espiritualidade, olhe também para a sua vida no momento presente, percebendo que tudo o que já te aconteceu no passado, te trouxe até aqui. E tudo o que está acontecendo agora, são situações importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. pode tomar a consciência de que você é um ser espiritual, vivenciando uma experiência no plano físico. E com essa consciência expandida, começa a criar um desejo dentro de si, de que todos os seres possam usufruir da sua prática. vai unindo a pontinha dos polegares, faça um giro com as suas mãos, e leva as suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Mentalize que essa energia do centro da sua testa se expande, visualize essa luz brilhante, preenchendo toda essa sala, circulando, envolvendo cada pessoa presente nessa prática, conectando com cada um de nós, conectando as nossas mentes, os nossos corações, e se conectando também com as pessoas presentes nessa prática, de forma online, criando um grande campo de força, de energia e de união. Depois mentalize essa luz brilhante, se expandindo mais, e visualize essa luz chegando na sua casa, no seu trabalho, nos seus locais de estúdio, nos lugares que você frequenta. Mentalize essa luz brilhante, como o sol, envolvendo as pessoas, as plantinhas, e os animaizinhos que convivem com você na sua rotina. vai então expandindo ainda mais essa luz, e mentalize essa energia muito brilhante, envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo o sol, a lua, as estrelas, todos os planetas, todos os astros, criando assim, um universo de todos os seres, posso ser livres, felizes, e posso viver em harmonia. Sinta sua conexão com tudo o que existe, e caso queira, você pode repetir comigo, que todos os seres sejamos felizes. com seus polegares, toque então o centro da sua testa, estimulando o Agni Chakra, ponto de equilíbrio, de intuição, de espiritualidade. E ao tocar esse ponto, pense no que você mais deseja, mais deseja que aconteça na sua vida. Imagine como se isso que você mais quer, já esteja realizado, e perceba como você se sente. Sinta as sensações, as emoções, e com o coração puro, com a mente tranquila, nesse momento, você pode conversar em silêncio com o universo. Faça seus pedidos, os seus agradecimentos, coloque uma intenção, coloque um propósito para a sua prática de hoje. Você pode realizar o seu Sankalpa também, e com o seu Sankalpa também. Faça então mais uma inspiração bem profunda pelas narinas, e quando solta o ar com seus polegares, toque o centro do peito, unindo seus pensamentos, as suas emoções. A próxima inspiração, abre os olhos, solta o ar, conecta um pouquinho o abdômen, e inspirando, abre os braços na altura dos ombros. Ao exalar, desça com a sua mão esquerda lá para o solo, traz o braço direito, sobre a orelha direita, olha para a mão que está lá no alto, respira bem profundo, sinta todo o alongamento na lateral do seu corpo, procure respirar bem profundo, sinta o tronco se expandindo, as costelas se expandindo, respira de forma muito consciente, harmoniosa, profunda. E na próxima inspiração, retorna, é o exalar a mão direita, vai no solo, alonga o braço esquerdo, se for confortável para você, olha para a mão esquerda que está lá no alto, e procure respirar bem profundo nessa postura. Em cada inspiração, expanda todo o seu tronco. Em cada exalação, sinta como o corpo se esvazia e relaxa um pouquinho. Usando o máximo da sua capacidade de respiração. Na próxima inspiração, o braço esquerdo te puxa de volta, e ao exalar, você coloca a palma das mãos no solo, e passa para a postura de quatro apoios. Traga suas mãos bem debaixo dos ombros, deixe os joelhos afastados na largura do quadril, coloque a pontinha dos dedos dos pés no chão, inspira, olha lá para frente, eleva o quadril, e ao exalar, faz o movimento contrário, como se a sua cabeça fosse sendo puxada lá na direção do quadril, e contrai bem o abdômen. Faça alguns movimentos, se inspira, olha lá para frente, eleva o quadril, e exala, recolhe todo o corpo. O seu ritmo, conta cinco movimentos a partir de agora, no máximo da sua capacidade de inspiração, e no máximo da sua capacidade de exalação. e no máximo da sua capacidade de exalação. E no máximo da sua capacidade de exalação. vai no seu ritmo, mas quando você finalizar os cinco movimentos, você vai terminar com uma exalação, vai tirar as mãos do solo, e vai ficar de pé, lá na frente do seu tapetinho, deixando os dois pés juntinhos um do outro, tirando os ombros para trás, para baixo, abrindo, expandindo o peito, procure conectar bem o seu abdômen, apertando o seu umbigo lá para dentro. Quem conhece a respiração de ai, ativa a respiração de ai, para que a gente possa fazer a saudação ao sol ar, junto comigo. Eleva os braços, inspire, e toque a palma das suas mãos lá no alto. E ao expirar, recolha todo o corpo, leva o queixo no peito, e a testa nas pernas. Inspire, olha de lá para frente, alongando um pouquinho a coluna, e ao soltar o ar, os dois pés atrás, e bem devagar, desce em Tchaturanga. Inspire, abrindo o peito em Urdhva Mukha, exala, com o quadril lá no alto em Adumukha, e mantenha essa postura, com respirações profundas e conscientes. Um, leva o seu umbigo lá para dentro. Dois, empurra a palma das mãos contra o solo. Três, sinta o seu corpo todo alongando. Quatro, respira de forma consciente. Cinco, na próxima, inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos, exala, volta em Uttanasya, no queixo, no peito, a testa, nas pernas. Cresça, o tronco e os braços, inspire grande, toca suas mãos lá no alto, e ao exalar, traz as mãos unidas diante do peito, em Samastit. Segunda vez, inspira, cresce, toca suas mãos lá no alto, e exala, desce, recolhendo todo o seu corpo, o máximo que você puder, é de exalação, inspira, olha lá para frente, ao soltar o ar, leva os dois pés atrás, e desça em Chaturanga Dandas, inspire, abre o peito em Urdhva Mukha, alonga, e exala em Adho Mukha. Mantenha, com respirações bem profundas, um, respira, dois, afunda bem o peito, três, quem puder, os calcanhares lá no solo, quatro, quem não puder, dobra um pouquinho os dois joelhos, cinco, na próxima, inspiração, caminha à frente com os dois pés, alonga os joelhos, exala, volta em Uttanasha, no queixo, no peito, a testa nas pernas, cresça o tronco e os braços, inspire grande, toca as suas mãos lá no alto, e quando exalar, traga as mãos unidas diante do peito, em Samasteterrei. Terceira vez, inspire, toca a palma das suas mãos lá no alto, e ao exalar, recolha o corpo todo, descendo em Uttanasha, inspire e olhe lá para frente, ao expirar, leva os dois pés atrás, e bem devagar, desça em Chaturanga Dandas, inspira, abre o peito em Urduva Muka, longa, 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 e exala em Adho Muka, o quadril lá no alto, e a respiração bem profunda nessa postura. Um, trabalhe a sua respiração, dois, imagina que você está levando o seu peito lá nas suas coxas, três, quem conseguir, coloca os calcanhares no chão, quatro, quem não puder, está tudo bem, cinco, na próxima, inspiração, caminha à frente com os dois pés e alonga os joelhos, exala, recolhe o corpo todo em Uttanasana, e cresça o tronco e os braços, inspire grande, toca a palma das suas mãos lá no alto, e ao exalar, leva as suas mãos unidas diante do peito em Samastitri, Surya Namaskara B, flexione os joelhos, Uttikatasana, inspire, Uttanasana, expire, inspire e olhe para frente, ao expirar, leva os dois pés atrás e desce em Chaturanga Dandasana, inspire e abre o peito em Urdhva Mukha, expande, exala com o quadril lá no alto, em Urdhva Mukha, leve então o seu pé direito à frente, postura do Guerreiro I, inspire, e expire em Chaturanga Dandasana, inspire, abre o peito em Urdhva Mukha, exala com o quadril lá no alto, em Urdhva Mukha, leve então o pé esquerdo à frente, postura do Guerreiro I, inspire, expire, Chaturanga Dandasana, inspire, abre o peito em Urdhva Mukha, exala, com o quadril no alto em Urdhva Mukha, e mantenha com respirações bem profundas. Um, respira, dois, três, quatro, cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos, exala, volta em Uttanasana, flexione os dois joelhos, Utthikatasana, inspire, expire, Samastete He, segunda e última vez, Utthikatasana, inspire, Uttanasana, expire, expire, olha à frente, expire, leva os dois pés atrás, e desce em Chaturanga Dandasana, inspire em Urdhva Mukha, expire em Adho Mukha, o pé direito vai à frente, postura do guerreiro 1, inspire, expire, Chaturanga Dandasana, expire em Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, o pé esquerdo vai à frente, postura do guerreiro 1, inspire, inspire, Chaturanga Dandasana, bem devagar, inspire Urdhva Mukha, sinta o poder dos seus braços, alonga o peito, exala, Adho Mukha, e mantém. 1, respira para o fundo, 2, leva o seu umbigo lá para dentro, 3, afunda bem o peito, 4, 5, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos, exala, volta em Urdhva Mukha, com o queixo lá no peito, flexione os joelhos, postura da cadeira, Uthikatasana, inspire, expire mão diante do peito, em Samastitri, sinta o seu corpo mais forte, cheio de energia, cheio de vitalidade, e a partir daqui, nós vamos dar início às posturas psicofísicas do Yoga, você vai separar os seus pés na largura do quadril, vai inspirar bem para o fundo, levando seus braços lá no alto, e ao exalar, você vai abrir os braços pela lateral, e encostar a palma das suas mãos nas suas coxas, faça mais uma grande inspiração bem profunda, e expirando, escorrega a mão esquerda lá para o joelho esquerdo, inspirando, sobe o braço direito lá para o alto, e expirando, traz o braço direito sobre a orelha direita, mantenha essa postura, com o abdômen bem contraído, e sinta toda a lateral do seu corpo, um lado alongando, e o outro ficando mais forte, respira de forma muito consciente, um, deixa o peso do corpo nos dois pés, dois, o abdômen bem contraído, três, a mão esquerda escorrega, lá para baixo, quatro, ainda na postura, respira, cinco, na inspiração, sobe só o braço direito, ao soltar o ar, deixa ele descer, e inspirando, retorna o tronco, exala, mão direita desce, inala, mão esquerda sobe, exala, braço esquerdo desce, mantém, abdômen bem contraído, respira, um, leva o seu umbigo lá para dentro, dois, perceba como você vai aumentando a vitalidade do seu corpo, três, além de alongar, fortalecer, quatro, o umbigo lá dentro, contraído, cinco, na inspiração, sobe só o braço esquerdo, exala, o braço relaxa, inala, traz o tronco de volta, e ao exalar, junta um pé no outro, sequência de fortalecimento corporal, inspira, abre os braços pela lateral, toque a palma das mãos lá no alto, e ao exalar, recolha o corpo todo em utanas, fazendo uma grande flexão do tronco, inspire e olhe lá para frente, ao soltar o ar, leva os dois pés atrás, e bem devagar, desce em Chaturanga Dandasa, abra o seu peito, inspire em Urdhivumukha, e leva o quadril lá no alto, exalando em Yadumukha, pé esquerdo, lá atrás no alto, inspire, no meio das duas mãos lá na frente, solta o ar, inspire e olhe para frente, expira, pisa com o pé direito no solo lá atrás, suba o corpo na postura do guerreiro 1, inspirando, passe para a postura do guerreiro 2, soltando o ar, gira o peito na mesma direção do quadril, alonga bem os dedos das mãos, olha sobre a mão esquerda, e sustenta essa postura, 1, alonga os dedos, concentra o olhar, 2, joelho esquerdo bem flexionado, trazendo força para suas pernas, 3, a respiração consciente, profunda, 4, 5, na próxima inspiração, entra na postura do guerreiro 1, e quando solta o ar, desce em Tchaturanga no Dasana, desce bem devagar, para você fortalecer os seus braços, inspire, abra o peito em Urdhvamukha, e exala, com o quadril lá no alto, em Urdhvamukha, pé direito, lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos, solta o ar, inspire e olhe lá para frente, exala, pisa com o pé esquerdo no solo, sobe na postura do guerreiro 1, faça uma grande inspiração, bem profunda, e quando solta o ar, passa para a postura do guerreiro 2, olha sobre a mão direita, relaxa os ombros, traz o abdômen para dentro, e respira, 1, concentra o olhar, 2, encaixa todo o quadril, 3, respira ainda mais profundo, 4, 5, entra na postura do guerreiro 1, inspire bem profundo, e ao exalar, desce em Uttanasana, recolhendo todo o corpo, Tchaturanga, inspira em Urdhivamukha, abre o peito, exala em Adomukha, então caminha com os dois pés à frente, alonga os joelhos inspirando, exala, recolhe o corpo todo flexionando o quadril, e cresça o tronco e os braços, inspire grande, toque a palma das suas mãos lá no alto, e quando solta o ar, abra os braços pela lateral, e toque a palma das mãos na lateral das coxas, tocou na lateral, já inspira mais uma vez, sobe, toca a palma das mãos lá no alto, e exalando, flexiona o quadril, e toca as mãos no solo, inspire e olhe para frente, exala, leva os dois pés atrás, e bem devagarzinho, desce em Tchaturanga Nandasa, abre o peito, inspira o Urdhivamukha, quadril lá no alto, exala, Adomukha, pé esquerdo lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos lá na frente, solta o ar, inspira, olha para frente, exala, pisa com o pé direito no solo lá atrás, sobe na postura do guerreiro 1, inspirando, passa para a postura do guerreiro 2, soltando o ar, faça duas respirações bem profundas aqui, quando você finalizar as duas respirações, você vai levar a mão esquerda no chão, do lado de fora do pé esquerdo, vai alongar o braço direito, todo sobre a orelha direita, girar a cabeça, e olhar lá para a mão direita, abdome bem contraído, sentindo todo o seu tronco ficar mais forte, respira, 1, dobra o joelho esquerdo, 2, pisa com o pé direito lá atrás, com bastante firmeza, 3, pode flexionar bem o joelho, 4, sinta o corpo ficando mais forte, 5, deixa o braço direito te puxar, lá para a postura do guerreiro 2, inspire subindo, e ao soltar o ar, desce em tchaturanga, então desce, desce devagar, inspire e abre o peito em Urdhva Muka, quadril lá no alto exala em Adho Muka, pé direito lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos solta o ar, expira e olha para frente, expira e pisa com o pé esquerdo no solo lá atrás, suba o seu corpo na postura do guerreiro 1, inspirando, e quando exalar, passa para a postura do guerreiro 2, olha para a mão direita, faça duas respirações profundas aqui, e quando finalizar as duas, já sabe, desce com a mão direita lá para o solo, do lado de fora do pé direito, e alonga o braço esquerdo para frente, olha para a mão que está lá no alto, e respira bem profundo, respira, 1, dobra o joelho direito, força, 2, respira, 3, leva o umbigo lá para dentro, 4, respira, 5, o braço esquerdo te puxa lá para o alto, na postura do guerreiro 2, inspira, exala, desça em Chaturanga Nandas, Inala, Urdhva Mukha, expande, exala, Adho Mukha, caminha com os dois pés lá para frente, alonga os joelhos inspirando, solta o ar levando o queixo no peito, cresça o tronco, abre os braços pela lateral, inspira e toca a palma das mãos lá no alto, e quando exalar, abre pela lateral de novo, encosta a palma das suas mãos lá nas suas coxas, vira a palma das mãos para fora, e inspira mais uma vez, toca as mãos lá no alto, exala, desça pela frente, faça uma pequena pausa aqui, tentando aprofundar o máximo que você puder, queixo no peito, testa nas pernas, abdômen contraído, respira profundo, última sequência de fortalecimento, dá o máximo, um, respira, dois, aperta os calcanhares no chão, três, contraia a musculatura das suas coxas, quatro, contraia bem o abdômen, cinco, inspira, olha lá para frente, e ao soltar o ar, leva os dois pés atrás, e bem devagar, desça em Tchaturanga Dandas, abre o peito, inspire em Urdhvamukha, quadril lá no alto, exala em Adhmukha, pé esquerdo, lá atrás no alto, inspire, no meio das duas mãos lá na frente, solta o ar, inspire, olhe para frente, expire, pise com o pé direito no solo lá atrás, sobre seu corpo na postura do guerreiro um, inspire, passe para o guerreiro dois, respire, leva a mão esquerda do lado de fora do pé esquerdo, mas agora mantém a mão direita lá para o alto, e alonga o joelho esquerdo inteiro agora, olha para a mão direita que está lá em cima, os dois, o abdômen, os dois abdômen, não, o abdômen, bem contraído, os dois joelhos estendidos, e a respiração profunda, um, respira, dois, não deixe a cabeça cair, traz a cabeça alinhadinha, três, contraia a musculatura da coxa esquerda que está lá na frente, quatro, calcanhar esquerdo firme no chão, cinco, na postura, inspira, e ao exalar, desce a sua mão direita, lá onde está a mão esquerda, flexiona o joelho esquerdo, pontinha direita no chão lá atrás, postura do corredor, inspira, olha lá para frente, e ao soltar o ar, desce em Chaturanga Dandasana, inspire e abre o peito em Urdhva Mukha, e exala com o quadril no alto, em Yadamukha, leve o pé direito, atrás no alto, inspirando, e ao soltar o ar, pisa com ele lá na frente, no meio das duas mãos, inspire e olhe para frente, respira, pisa o pé esquerdo no solo lá atrás, suba o corpo na postura do guerreiro 1, inspirando, passe para a postura do guerreiro 2, soltando o ar, faz mais uma longa inspiração, exalando a mão direita, vem do lado de fora do pé direito, alonga o braço esquerdo lá para o alto, e começa a alongar todo o joelho direito, entrando na postura do triângulo, o triconasana, e permaneça nessa postura, 1, respira e suba, 2, contrai a coxa direita, 3, aperta o calcanhar direito no chão, 4, o abdome bem contraído, 5, ainda na postura, inspira, e ao exalar a mão esquerda desce, lá onde está a mão direita, flexione o joelho direito, pontinha do pé esquerdo no chão lá atrás, postura do corredor, e inspire, e ao soltar o ar, desce em Tchaturanga, Dandas, inspire em Urdhva Mukha, abre o peito, exala em Yadamukha, faça uma pequena pausa aqui, respirando bem profundo, 1, respira, respira, 2, afunda bem o peito, 3, 4, 5, na próxima inspiração, caminha à frente com os dois pés, alonga os joelhos, exala, volta em Uttanasana, se você quiser agora pode dar um abraço nas suas pernas, e puxar sua cabeça lá para baixo, com o abdômen bem contraído, e a respiração profunda, 1, respira, 2, tenta aprofundar, 3, sem pressa, 4, 5, fique na pontinha dos pés, inspirando, solte suas pernas, fique na ponta dos pés, e ao exalar, flexione os dois joelhos à frente, sentando sobre seus calcanhares, como afastar um joelho do outro, e comece a subir o seu tronco, trabalhe seu equilíbrio, sua concentração, e fortalecimento dos seus pés, traga as mãos diante do peito, mantenha, os antebraços paralelos ao solo, e segura nessa postura, por algumas respirações, 1, quanto mais você puder afastar o joelho um do outro, melhor, 2, 3, 4, 5, 5, 5, inspira, subindo com as suas mãos acima da cabeça, flexione um pouquinho os dois cotovelos, empurre eles lá para trás, para unir as suas escápulas e expandir o seu peito, respira, 1, concentra em afastar os joelhos, 2, expira, empurre os cotovelos lá para trás, 3, sentindo as escápulas, juntando, 4, isso, 5, inspira, alonga os braços lá para o alto, separa as suas mãos, e exala, levando as mãos ao solo, traz o peso dos seus joelhos, lá para os seus braços, e joga o peso do corpo para a palma das mãos, se você conseguir, você vai tirar os seus pés do chão, se não for conseguir, se não conseguir, está tudo bem, mas transfira o peso do corpo para a palma das mãos, é importante o abdômen bem contraído, vamos lá, 1, respira, 2, qualquer coisa, tira um pé só do chão, 3, não tem problema, vai devagar, 4, 5, devolva os seus pés ao solo, afasta um pouquinho os pés e senta com os seus glúteos lá embaixo, posicione seus cotovelos por dentro das suas pernas, e vai trazendo as mãos diante do peito, e tenta subir o peito o máximo que você puder, respira, 1, 2, abre o peito, 3, respira, 4, e com controle, devagarzinho, pode levar o bumbum no chão, alongar as duas pernas lá para frente, inspira, vai lá no alto, e exala, descendo em Pashimottanas, tenta aprofundar o máximo que você puder nessa postura, abdômen bem contraído, a cabeça lá na direção das pernas, e a respiração profunda, 1, alonga, 2, tenta aprofundar mais um pouquinho, 3, em cada exalação seu corpo desce um pouquinho mais, 4, respira, 5, inspirando o cresce, o tronco e os braços lá para o alto, e ao soltar o ar, traz as mãos unidas e gente do peito, tira os seus pés do chão, pode ser com os joelhos flexionados inicialmente, na vasta, na postura do barco, força no abdômen, alinha a coluna, quem conseguir, alonga os dois joelhos lá para o alto, e respira, 1, respira, 2, respira, 3, 4, 5, calcanhares no chão, inspira mais uma vez com os braços lá no alto, e exala, desce, tenta aprofundar o máximo que você puder, e respira bem profundo, 1, a cabeça lá na direção das pernas, 2, 3, tenta descer mais um pouquinho, 4, 5, 5, inspira, olha lá para os seus pés, eu solto o ar, solto os seus pés, coloca a mão por dentro do joelho, e puxa os dois joelhos, juntando a planta dos pés, 10 movimentos junto comigo, inspira, vai lá atrás, e exala, senta e toca as suas mãos nos seus pés, 1, inspira, vai lá atrás, exala, se estiver muito difícil, sobe, toca as mãos nos joelhos, como eu estou demonstrando, 2, inspira, vai lá atrás, exala, sobe, 3, inspira, vai lá atrás, exala, sobe, 4, inspirou, exala, 5, inspira, exala, 6, inspira, exala, 7, inspira, exala, 8, inspira, exala, 9, última vez, inspira, exala, 10, a partir daqui, volte a levar as suas costas no solo, puxe seus pés como se você estivesse numa cadeira, abra os dois braços na altura dos ombros, palmas das mãos viradas para cima, de atar a parivartanasana, desça com as duas pernas lá para o lado esquerdo, se tiver com uma boa flexibilidade, tenta aproximar os seus joelhos lá nos seus braços, empurra o ombro direito para o chão, gira a cabeça, olha lá na direção da mão direita, e mantém essa postura, por algumas respirações bem profundas, 1, respira, 2, respira profundo na postura, contato com a respiração, 3, tenta empurrar o ombro direito lá para o solo, 4, sente a torção, o relaxamento dessa postura, 5, retorna, bem devagar, para que você possa fazer para o outro lado, da mesma maneira, descendo os dois joelhos para o lado direito, quem tiver com uma boa flexibilidade, leva os joelhos perto do braço, senão não tem problema, os joelhos estão distantes, mas deixa as pernas irem no solo, empurra o ombro esquerdo para o chão, e respira, 1, respira, 2, sem pressa, 3, tenta a respiração ainda mais profunda, 4, 5, inspira, retorna, bem devagar, e a partir daqui, a gente vai fazer uma das posturas invertidas, se você estiver no período menstrual, pise com seus pés no solo, e suba o quadril, se você for iniciante, também na verdade estiver cansada, cansado, você pode fazer essa postura que eu estou demonstrando, com o peso do corpo nos ombros, agora se você, já conhece as posturas invertidas, escolha uma delas, eu vou contar até 15, para você manter a postura, vamos lá, respira, 1, respira, 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 respira bem para o fundo, isso, 3, respira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Quem quiser descer com os pés lá para trás pode fazer isso. Se não, mantém os pés lá em cima, não tem problema. Mais cinco tempos. Um. Respira. Dois. Respira para o fundo. Três. Quatro. Cinco. Você vai desfazer bem devagar. Bem isso. Desfez. Senta em cima das suas mãos. Leva os seus braços lá para trás. Como se você estivesse tentando esconder os seus cotovelos atrás e a sua coluna. Coloca no chão. Inspira e espante todo o peito. Empurra a pontinha dos dedos e os pés lá para trás. E deixa a cabeça pesar um pouquinho lá para trás. E respira bem para o fundo. Um. Respira. Respira. Dois. Três. Abre todo o peito. Abre todo o peito. Quatro. Cinco. Desça com o seu corpo um pouquinho no solo. Abraça as duas pernas. Isso. Depois, afasta os joelhos um do outro. Passa os seus braços por dentro dos joelhos. Mão direita, pega o pé direito. Mão esquerda, pega o pé esquerdo. Diananda Balas. Pode balançar o seu corpo um pouquinho para um lado e para o outro. Bem devagar. Amassageando a sua coluna. Amassageando a sua coluna. Tirando as tensões dela. Vamos deixar o nosso corpo cair um pouquinho de lado. Com a ajuda dos braços. Elevar o tronco. A gente vai virar lá para o lado de trás. Mas a gente vai juntar primeiro a planta dos pés. Embada Konasana. E vamos descer com a nossa cabeça lá na direção dos pés. E nessa postura, eu vou contar cinco tempos. Vamos lá. A cabeça lá na direção dos pés. Respira. Um. Respira. Tenta aprofundar. Dois. Em cada exalação, você desce um pouquinho mais. Três. Três. Lá embaixo. Quatro. Tenta aprofundar mais um pouquinho. Cinco. Vamos ficar até oito. Seis. Lá embaixo. Lá embaixo. Sete. Oito. Vem subindo o seu tronco devagar. Deixe a planta dos seus pés exatamente como elas estão. E leve as suas costas no solo. Mão direita segura o cotovelo esquerdo. Mão esquerda segura o cotovelo direita. A gente leva os nossos braços lá para trás. Fecha um pouquinho os olhos. E começa a respirar bem profundo nessa postura. Relaxe. Vá acalmando a sua respiração. Deixe a sua respiração ficar cada vez mais suave. Cada vez mais tranquila. Está deixando a sua respiração acalmar. Com suavidade, com tranquilidade. Respirando com consciência. Continue ainda trabalhando a sua respiração nessa postura. Uma respiração bem consciente, harmoniosa, profunda. Respirando com consciência. Respirando com consciência. Bem devagarzinho, você pode ir alongando as suas pernas para frente. Soltando o peso delas no solo. Depois trazendo os braços do lado do corpo, com as palmas e as mãos viradas para cima. Entrando em Shavasana, a postura do cadáver. E quando entrar na postura, inspire bem profundo e expanda o abdômen. E quando expirar, relaxe e solte o abdômen. Dê a possibilidade do descanso, do relaxamento por alguns instantes. Lembre-se, lembre-se que Shavasana, a postura do cadáver. É uma postura que retira o cansaço. Um antídoto contra o estresse. Enquanto você está na postura, vá relaxando o corpo inteiro. Relaxe os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Relaxe os membros superiores, da pontinha dos dedos, das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço, a cabeça e os músculos do rosto. Permita que essa sensação de relaxamento do seu corpo físico vá alcançando camadas mais sutis do seu ser. Esse relaxamento se aprofunda, envolvendo o seu corpo emocional. Representado por um pequeno pontinho no centro do peito. Se aprofunda mais, envolvendo o seu corpo mental. Relaxando a sua mente. Se aprofunda ainda mais, entrando em contato com a sua espiritualidade. E você relaxa cada vez mais. E você relaxa cada vez mais. Se permitindo o descanso, a tranquilidade e a paz. Relaxa cada vez mais. Relaxa. 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 Aos pouquinhos vá trazendo a sua atenção de volta ao seu corpo, ao aqui e agora. Dando vida ao seu corpo, inspirando, inspirando profundo e trazendo a sensação de calma e tranquilidade de dentro para fora. Movimento um pouquinho os dedos das mãos, os dedos dos pés. Tire a cabeça para um lado, para o outro lado. Se alongue, se espreguiça bem, vai se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Depois, vire o seu corpo de lado na postura fetal, faça algumas respirações profundas. Respirem. Com a ajuda dos braços, eleva o seu tronco, volta para a postura sentada e depois entra na postura do diamante um pouquinho, sentando sobre os seus calcanhares. Posicione as suas mãos em pach-paputaz, mãos cheias de flores. E traga as suas mãos na frente da sua testa, como se você segurasse os seus pensamentos. E cada pensamento que você tem, vá colocando esses pensamentos na forma de pétalas de flores nas suas mãos. Coloque nas suas mãos os seus medos, suas inseguranças, os seus desejos, os seus projetos. Todos os pensamentos bons, os não tão bons, todos vão virando flores nas suas mãos. E você visualiza um rio de águas limpas na frente do seu corpo, onde depois você vai levar essas flores nesse rio, entregando essas flores de pensamentos, quando elas estiverem prontas e depois vai fazer uma reverência, ouvindo o mantra, levando a sua testa lá na direção do solo e visualizando essas flores sendo levadas embora, na certeza de que elas, junto com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas emoções, com seus projetos, com seus medos, serão guiadas por todo o universo. Meu Gurudev, eu ofereço essas flores da minha devoção aos seus pés. Sempre que eu tenho algo, é você que tem dado a mim e eu dedicarei tudo a você. Não tenho amor, nem realmente te conheço, nem tenho força para te adorar. Não tenho amor, nem te conheço, não tenho força para te adorar, mas essa minha mente, esse meu corpo, cada átomo meu é dedicado a você. Meu Gurudev, eu ofereço essas flores da minha devoção aos seus pés. sempre que eu tenho algo, é você que tem dado a mim e eu dedicarei tudo a você. meu Gurudev, eu ofereço essas flores da minha devoção aos seus pés. e eu vou dar uma boa hora. meu Gurudev, eu vou dar uma boa hora. E eu vou dar uma boa hora. Amém. Shanti, 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 Are Om. Sentindo toda a proteção, toda a conexão. E com o corpo, a mente e a alma mais calmos, mais fortes, tranquilos, energizados. Encerramos nossa prática nos saudando. Namastê. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa prática. Gostou do mantra? Esse mantra se chama Mere Gurudev. E ele é cantado por muitos cantores, né? Mas essa versão que a gente ouviu hoje na aula é do Krishna Das. Para você encontrar, você pode abrir o Spotify. E se você abrir o Spotify e colocar assim, Casa Shanti, você vai encontrar várias playlists que eu tenho, tá? E uma das playlists, ela chama Yoga Sagrado, que são mantras. Aliás, uma playlist só com mantras maravilhosos. Você pode dar o play e ouvir. É gratuitamente para você acessar no Spotify as playlists da Casa Shanti. Tá bom? Caso você queira aparecer aqui também, e se você puder fazer isso, eu peço para você tirar uma foto bem bonita, fazendo uma prática de Yoga, fazendo uma postura, ou fazer algum videozinho. E marcar, para você aparecer aqui também, né? Marcar o arroba Escola Casa Shanti, marcar o afonsojryoga.nutri. Eu agradeço muito a todos vocês que fazem isso, que essa é uma forma de divulgar mais e mais o meu trabalho. Muito obrigado, viu? Lá no final eu vou deixar passando também o nome, o nome dos membros do canal aqui para vocês. Agora eu quero que você deixe um recado muito especial aqui. Eu quero que você me conte de qual cidade que você é. Quero saber também se você tem alguma dúvida que você queira que eu responda. E caso você queira também contribuir com o meu canal, deixa o like e você pode se tornar membro. Muito obrigado pela sua presença. Ah, lembra, todos os novos alunos, a gente vai se encontrar, a gente tem um grupo de aprofundamento também, e a gente vai se encontrar ao vivo na terça-feira, às 19 horas. Então, você que é aluno da Casa Shanti, não deixa de entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá eu mando muitos áudios para vocês, a gente conversa bastante. E lá no grupo do WhatsApp também, a gente coloca todos os links das nossas aulas. Essa semana agora, a gente vai ter aula às 19 horas, uma aula restaurativa. Na terça-feira, temos uma aula às 6 horas da manhã também. E temos um calendário muito especial, cheio de atividades para esse mês agora, tá bom? Então, vou esperar vocês lá no grupo do WhatsApp para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Obrigado pela sua presença. Nós nos encontramos no próximo vídeo ainda essa semana. Essa semana tem mais vídeo aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!